Olá pessoal, tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal RSFotopos. Quem não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, ative o sininho para os próximos vídeos de graça. Com um pouco de água. O canal consegue falar, legal. E compartilha com a gente. Não é todo dia que eu gravo vídeo assim. Com a gente, né? Com a gente tá aqui sobre o nome. Eu gravo quando eu posso. Eu moro longe de Porto Alegre. As coisas, né? As prioridades. O mais prioritário que é o serviço. E a minha família, né? Depois o recreio que fica pro lúdico. Vamos gravar vídeo nas filoviárias, nas movimentações. Boa parte do Porto Alegre que eu gravo assim. Às vezes gravo em algum lugar de algum mundo. Ou... Não só gravar vídeo, mas gravar outras coisas, né? Tipo, sem movimentação dos urbanos, nas cidades. Porto Alegre que eu gostei. Então... Eu vou me mirando, sabe? Pra movimentar o canal. Então, vamos ver como é que eu tô de inscritos aqui. Parece uma like, mas não é exatamente uma like. Não, velho. Hoje eu vou dar um vídeo diferente. Pra... Contar um pouco da minha experiência, sabe? Agora, nesse momento, eu tô com 11.188. 11.188. Certo, gente? Então, primeiramente, agradeço a vocês que se inscreveram. E não deixem de compartilhar o meu canal. Pra ter mais inscritos, né? Vou fazendo o meu melhor. Ao menos um dia ou dois dias por semana. Uma, duas ou três vezes por semana. Sempre vou estar gravando vídeo, tá? O vídeo de hoje é sobre a minha viagem. A maior viagem da minha vida. Que eu fiz lá em Campina Grande, Paraíba. Pensa na distância. Pois é, gente. Eu entrei de férias no dia 17 de junho. E aí, a primeira coisa que eu fiz... Embarquei no Catarinense. Tá? Você vai ver no trecho do vídeo dessa viagem que eu fiz. Só que, porém, eu embarquei de Osório pra Curitiba. Por que que eu embarquei de Osório? Burro. Então... Por que que eu embarquei de Osório pra Curitiba? Porque... Eu não sabia... Se as linhas federais voltou a atender a rodoviária de Porto Alegre. Porque quando deu essa enchente de maio, a rodoviária de Porto Alegre, que é a maior da capital, fundada em 1970, que já tem 54 anos de existência, a maior da história, né? Ficou debaixo da água, foi a maior enchente da história, superada com a enchente de 1941. Então... Não foi nada fácil. E aí, então, voltou a reativar, mas não estava 100%, né? Que foi no dia 7 de junho. Deixa eu ver... De junho, isso. Conforme que você vai ver na parte do vídeo que eu gravei, né? Da reativação da rodoviária, né? Aí, o Audi Parque aí, onde fica os ônibus, né? Vai levar meses pra voltar ao normal. Pronto, né, pessoal? Chegamos na rodoviária. Ainda tem algumas grades fechadas, né? Porque, segundo a Rádio Gaúcha, GZH, que é, pra quem não conhece, Gaúcha Zero Hora, hoje, sexta-feira, 7 de junho de 2024, agora, neste exato momento, são 6h23. Hoje, é o dia que a rodoviária de Porto Alegre vai ser reativada. E, como vocês estão vendo, ainda estão as escuras aí, ó. Tem até uns cones. Tem uma parte muito escura aí, ó. Então, foi, é, realmente, reativação dia 7 de junho. Só que não estava atendendo as linhas federais, porque estava atendendo na rodoviária de Osório. Então, eu optei a embarcar em Osório. Aí, peguei um catarinense, pra Curitiba. Lá, eu fiquei o dia todo, né? Esse foi o dia 18. Gravei o vídeo da movimentação, conforme vai aparecendo aí. Olá, pessoal. Bem-vindo para mais um vídeo, aqui no canal RS Autobus. Quem não se perdeu, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe. Pois é, gente. A viagem do dia é com destino a Curitiba. Pois é, devido a essa foto de chuva, não deu para gravar algumas viagens. Por quê? Tem lugares que as estradas são escuras, tem pouco iluminação, né? Os vidros, tem película, tá? Essa belezura aí que eu estou viajando, é no Catarinense 3708. Faz ali, em Porto Alegre. Só que o embarquinho é Osório, né? Então, antes de chegada, é por volta das 6 ou 7 horas da manhã. Curitiba-Juaçaba, prefixo 674. Curitiba-Florianópolis, prefixo 319-320. Depois, embarquei no Andorinha, no carro 7105. Catarinense eu não falei, né? Então, vamos lá. O Catarinense foi no 3708. Isso. Na linha Porto Alegre-Curitiba. E até teve 3 horas de atraso. E aí eu fiz essa viagem. E aí então, voltando ao assunto, né? Embarquei no Andorinha. Foi no 7105. Na linha Cuiapá-SP. Aquela que é a nova linha que a Andorinha abriu, né? Que é a Via Curitiba, né? Passa toda aquela volta, né? Aí eu embarquei nas 23h10 e eu tive em São Paulo. O desafio de descer no Terminal Tietênes, lá no Terminal Barra Fundo. Foi o espaço. Era o que eu mais queria descer direto no Terminal Barra Fundo. Foi show! Só tem um horário que parou no Barra Fundo. Na verdade, a Andorinha foi excelente, né? Então... Primeiramente, um abraço para o Francisco Ivan. Para toda a galera, para o Marcio Douglas. Que é do grupo Andorinha. E tudo demais aí, membros do grupo aí. Que é muito nome para citar, né? Vai dar um abraço. Aí depois eu pernoitei no Hostel. Que eu recomendo a todos. Que fica perto do Terminal Barra Fundo. Bem atrás ali, sabe? No Ecotrip Hostel. Reserva pelo aplicativo Booking. Então tem baixa, porque a Nassi. Mas consegue o Hostel mais barato. Tipo... O pessoal que é brusol do Dione. Que gosta de fazer uma saga, né? Tipo Ailton Dias. Com a graviagem. Ezequiel Silva, o turista. E aquele do Fabinho. Eu sempre acompanho o trabalho dele, né? Como eles acompanham o meu trabalho, então... Sempre trocam experiência. Então vai um abraço para esses aí, né? Para a Elton, Ezequiel, o Fabinho. Para o Matheus, aquele do canal Autoviação. Que os vídeos dele são excelentíssimos. Ele até gravou no dia 13 de dezembro de 2021. Quando eu estava lá. Eu era do... O outro gato formava o lugar de Curitiba. Então ele tem um vozeirão top, cara. Tá? Gente de locutor de rádio. Acompanhe o canal dele e se inscreva. Não inscreva. E boa parte grava na cidade de Mineira, tá? Às vezes grava um pouco de São Paulo. Mas também já teve Curitiba, claro. Parece que ele teve em Porto Alegre. Não tenho certeza, mas... Se ele não vem, um dia ele vai vir. E aí então cheguei em São Paulo no dia 19 de junho. Lá fiquei dois dias pra ver e tudo, né? Muita novidade, muito melhor. Barra Funda, Tietê. Jabaquara tem. É a nova pintura da Rádio do Brasil, né? Fizeram uma nova pintura muito top. E lembrando que a breta não existe mais, né? Como vocês já sabem, agora tudo fica se acabando, né? A Maringá já não existe mais. Só a Princesa do Norte. Quer dizer, peito, né? Tudo virou peito. Mas a Princesa do Norte em breve também irá desaparecer. Eu aconselho a todos aqui. Quem não fez foto, faça foto de tudo. Se tiver de Princesa do Norte, Rodopeado, Urbano... Tanto em Curitiba, Jacarezinho, Santo Antônio da Malatina, São Paulo, Ourinhos, Ribeirão Preto, Araçatuba, Uberlândia... Não importa. Até em Brasília. Se tiver de Princesa do Norte, tudo mais. Qual da Princesa do Norte em Florianópolis? Florianópolis é pouca coisa. Porque não é horário de ar, né? As vezes que eu quero em Florianópolis da Princesa do Norte é Florianópolis, Uberlândia, Três Lagoas e Araçatuba. Então... Eu fiquei do dia 19 até o dia 21. Aí dia 21 foi a maior viagem da história, cara. E eu... Nem eu acreditei com essa viagem. Na Contijo, dois dias. Saiu uma sexta-feira. Às 19h. No carro da Contijo que eu viajei. Eu sempre me certifico, né? Pra amanhã. Aqui. E aí vocês vão... Até conforme eu falo, vai aparecer no canal do vídeo. Certo? Olá, amigos. Bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal RS.com.br. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe. Tá, gente? Então, pessoal. Vamos mostrar para vocês. Estou aqui no terminal Tietê, né? E hoje mesmo, às 19h, estarei embarcando no Contijo. No Busão da Contijo. Só não sei que carro vai ser, né? Tá aí a belezura. Contijo 18902. Veículo classificado como Executivo. É nesta viatura que eu vou embarcar com destino a Recife. Parada de lanche aqui em Roseira. Roseira, São Paulo, né? Essa é a viatura que eu estou. Bom dia. Agora são 2h27 da madrugada. Vamos andar aqui na rodoviária, aqui no Parabouro. Em Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. Foi a maior viagem longa da minha vida. Foi o que parece. Dois dias. Ficou fechado. Mas o que me ajudou a me sentir bem? Foi no Espanho. Quem conhece Espanho Gratuito? É naquele restaurante Mega Grill. Que é da Contijo. O núcleo da Contijo. Não vocês tem uma ideia. Foi a maior viagem, a maior experiência. Foi no 18, 1920. Quando eu embarquei em São Paulo, Nossa Senhora. E aí, conheci algumas pessoas, tipo o Jorge, aquele que é de Recife, né? Que é um abraço aí com o Jorge. Ele trabalha em uma serraderia em Campo Bom, mole no Roburgo. Ele também passa umas férias com a família desse aqui, né? Antes de hoje. E o Jorge, eu adoro mim. Eu adoro fazer a vida do meu destino. Uma música de orgulho imenso, sabe? Gosto mesmo. Sabe? E aí... Conforme nos vídeos, né? Vocês vão ver agora os lugares que eu falei, né? Tipo... Teófilo Outono. Agora são duas horas e dezenove minutos. Aqui é a rodoviária de Teófilo Outono, em Minas Gerais. Gontijo e o Doce 412. Aqui é a União. Vinte e quarenta. Os dois aí entram. Quarenta e setenta. Quatro nove e cinquenta. Olha o que aparece ali. Guanabara. E uma empresa mineira Edilson. Guanabara e Adamantina. Olha aí. Que maneiro, hein? Minha Nossa Senhora. Pra um gaúcho que nunca vi em Minas Gerais. Tudo é novidade, né, tio? Teófilo Outono. Ah! Um lugar muito bonito, sabe? A rodoviária é grande. O funcionamento onde fica os carros da entrada. Da União. Até o carro do Guanabara, lá o carro reserva. E o que eu pude fotografar bastante foi a... E o doce. Tá? Esse aí dá no doce. Então tem linho, sabe? As linhas estaduais de Minas Gerais. Tipo Teófilo Outono em Papão. O meu M. Ficou quase, né? Deixa eu dizer, então... Ah! Foi muito explícito, sabe? Eu nunca tinha transitado pela cidade mineira. Mas antes de Teófilo Outono eu parei pra tomar um café. Aquele feed que eu gravei em... Estava gravando um vídeo mostrando um monte de cachorro brigando ali lá. Veja só. Aqui o que tá aí, sabe? Não dá isso parar, mas aí... Tá chorada. Todo mundo se gosta assim. Se cruza assim. Pega um pau. Tá bom. Mas olha. Vai vir o seguinte aí. Pois é, gente. Manhã de sábado, 7 horas e 56 minutos. Estamos aqui na restaurante e também a garagem da Gontijo em Realeza, Minas Gerais. Lembrando que ainda tem muito chão pela frente. E como dá pra mistar, tem mais carros a Gontijo e fora os manutenção. Olha os cachorros brigando. Calma aí! Nossa, irmão! A briga lá! Olha como é que eu meço, Cezana! Que guerra! Olha aí! E aí então né, a gente paramos na rodovia de Caratinga, só que eu não sabia da cega da Montijo, queria descer para fotografar aquela unida que alguns urbanos da Rio Doce não consegui, só consegui fotografar traseiro de um Torino S da Rio Doce, já as outras não. Eles não deixam descer porque a rodovia era toda aberta, nega, e se um desce e aí na ordem de subir o motorista, o auxiliar do tráfego, os tráfegos se atrapalham, vai e sobe uma pessoa que não está, que não pagou a passagem, então, foi a melhor forma que a Montijo usou para evitar, porque já aconteceu muitos casos, então o que ajudou mesmo foi o governador mal-atares, um outro ponto de apoiar a Montijo, lá no ponto de graça, no almoço, no arquinho, a melhor comida mineira, sabe? E aí então, né, na noite, parei para a janta, que foi em Vitória da Conquista, sabe? Soube uma e um açúcar, vou deixar um abraço para o Elisiar Soares, que é o homem dos demais acervos de postos antigos, sim, sabe? Muito top, show! O Elisiar, tem uns acervos muito top, as fotos antigos, sabe? A gente já conversa com a gente, tipo, ele já teve que ir em Porto Alegre, eu estou gravando uma viagem, ele tem anos de volta, o cara faz mais viagem, porque eu não tenho essa mesma experiência que em outras pessoas, assim, que podem fazer viagem para um bom dia de dança, que tem condições, eu, quando eu vou fazer viagem, tudo é sacrifício, né, então, tudo é trabalhoso, nada é fácil, né, gente? Mas, assim, ó, vai ficar um pix, quem quiser contribuir, uma quantia, né, para mim poder continuar a fazer minhas viagens, gravar um vídeo, poder... Vamos continuar compartilhando o meu conteúdo, né? Gravar os meus vídeos, poder mostrar um pouco do meu material, né, para mim poder trabalhar com isso, né, então, assim, ó, eu tô com 11 mil inscritos, só que para receber, eu tenho que ter no mínimo uns 100 dólares, eu tô com... eu não vou divulgar valor, né? É que tem aquelas regras da monetização e tudo, e outra, né? Se eu botar música qualquer, de fundo, tem músicas que é contra a lei dos direitos autorais, e aí o que acontece? Bloqueia a monetização, aí eu não ganho nada, conforme as visualizações, conforme as curtidas, todo o valor vai gerando, sabe? Enquanto não gera, bem na descrição do vídeo, tá, um coraçãozinho valeu, quem puder contribuir, né, ou se preferir com o pix, é rsbusfotografias.com.br. O banco é PagBank, tá, toda ajuda bem-vinda, entendeu? Não é obrigado nem nada, ajuda quem quiser, tá, pessoal, para poder continuar com o meu trabalho, com a minha... com a minha matéria, poder contribuir com o meu material, né, meus vídeos, mostrando um pouco, né, da minha matéria, né, fazendo o meu melhor, sabe? E aí, em Ritório da Conquista, né, lá onde mora o... Diego Chaves, que morava, né, ele tá morando em Campo Bom, quero achar um abraço pra ele, Diego Chaves, ele é de Campo Bom, de Vitória da Conquista, ele fala bastante sobre a Nova Horizonte, eu não pude conhecer de perto, porque já era noite, a gente parou lá no Mega Grill, que é o restaurante, que é propriedade da Pontígio, né, a Pontígio tem uma história muito grande, sabe, lembrou a época da extinta São Geraldo, que foi absorvida pela Pontígio, São Geraldo, a empresa que ficava em Patrocínio, Minas Gerais, é, se não me engano. Então, São Geraldo tinha muitas linhas pro Nordeste, por exemplo, Salvador, Salvador Natal, via Campina Grande, São Paulo com Raios Novos, São Paulo Recife, São Paulo Natal, tem a Nacional também, né, aí tudo foi comparado pela Pontígio, mas tem linhas que não é só a Pontígio, tem a Nacional, né, continua. As linhas da Nacional são poucas, tipo, São Paulo Maceió, Piracicaba Apropriar, São Paulo Natal, tem, parece que Salvador Teresina, assim vai, né, é top. Eu pude embarcar dentro lá, né, falar até que não tinha entrado o SB, mas tem o ar-condicionado de ela perfeitamente, só não tinha, que até não é obrigado a nada, da Pontígio, o lado bom da Pontígio que eu ganho desconto, se comprar com antecedência eu ganho mais de 50% desconto, é. Eu ia pagar uns mil reais, eu paguei menos de 400 reais de São Paulo Recife, né, o que não tem é água e o Wi-Fi, mas tudo bem, não tem problema, o importante é pagar barato e viajar bem, vai ser me leito, sabe. Eu conheci até a mãe e uma filha que ofereceu um salvadinho, foi muito legal, se interessaram, acho que até se inscreveram no meu canal, devem estar seguindo, devem estar assistindo aí. O Jorge, né, o pernambucano, já duas moças, minha mãe e uma filha, elas desceram em Messias Alagoas, que foi depois de Maceió. E aí, então, na madrugada, eu conheci um antigo rodoviário, né, é tipo um rodoviário, mas na verdade, em Feira de Santana, tem duas rodoviárias, né, uma que é onde fica a garagem da Pontígio, que tem um carro da Turim, que é do grupo Univale, né, e aí consegui fotografar aquele viável 1050 da Pontígio, conforme que aparece na foto ali, né, o que é muito raro de ser famílios, a Pontígio tem linhas estaduais da Agerba, Agência Reguladora do Estado da Bahia, assim como tem linhas estaduais da Arce, que é a Agência Reguladora do Estado do Ceará, e claro, a linha dentro do Estado da Minas Gerais, né, tanto é que a Pontígio pegou as linhas da Cardini, a Cardini está, perfeitamente, ó, até para subir, ela está complicado, e aí, então, tomar um café, alguém com fobozão, lá em Feira de Santana, porque lá é um, né, os Estados da região do Nordeste envolvem a Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, sabe, e aí foi domingo de manhã, parei com almoço, com um banho grátis, um outro mega-gril, lá em Procriado, Sergipe, ali, no Brasil, ao Rio São Francisco, mais conhecido do Velho Chico, né, que tem até uma novela, né, em homenagem ao Domingos Montanhê, que morreu em 2015, né, e aí, olha, eu fiquei impressionado, lá num lugar diferente, eu nunca tinha visto na minha vida, o que me chama atenção, lá para a região do Nordeste, é que lá não tem casa de madeira igual que a gente está acostumado a ver aqui no Sul, por quê? Porque lá não tem muita mata, tem, pô, tem, mas não é tanta, lá é muito calor, fala que o Nordeste é seca, não é, lá sempre tem água, água é o que não falta, graças ao bom Deus, né, então a região Nordeste é sempre abençoada, sabe, bastante água, água não falta, eu, que eu estive lá, sou testemunha, estou dizendo tudo, e aí cheguei domingo às sete e meia da noite, em Recife, que é a terra do Saloso, aqui do baile regional do Rossi, andei naquele metrô, né, no estilo 3UV, mas é metrô rec, porque metrô rec começou em março de 85, assim como a 3UV começou em março de 85, em Porto Alegre, né, é estilo, sabe, atividade, tudo assim, o tipo, a tarifa do metrô lá é 425, água é 5 horas, fecha às 11 horas, lá em Recife, aqui em Porto Alegre, começa às 4h50, fecha às 11h25, alguns fecham às 11h35, né, então, tem tudo aquilo, né, e aí eu pernoitei em Recife, né, no domingo, dia 23, e dia 24 fiquei lá fotografando, conhecendo a estrutura da rodoviária lá, né, que até acompanho bastante o vídeo do Wellington, do canal ônibus Recife, né, tem 7 canais, 7, 8, mas recomendo que assista o canal dele, que é muito top, e aí peguei a progresso, né, eu fui num G7 1200 de Recife, a cabina grande, da, deixa eu ver, foi das 15 horas, que é o último horário, né, que são 4 horários, das 7, das 9, das 3 e das 15, todo dia, é, o valor da passagem é 70 reais, mas com desconto sai por 50, né, sem leito, mas não tem carregador USB, também não tem água, às vezes tem, às vezes não tem, então, não tem o que me queixar, é uma viagem de 4 horas, né, daí fiquei 20 dias em Campina Grande, daí por lá, fotografei várias coisas diferentes que eu nunca vi na minha vida, por exemplo, aquele G6 da Espaço Campina, que eu fotografei, conforme que apareceu no vídeo, era da Oripata 507, que até tem uma foto quando era da Oripata 507, que eu fotografei em Novo Hamburgo, sabe, até o pessoal daqui de Porto Alegre ficaram fascinados, até o Adelio Soares, um abraço pra ele, eu e o Corso, o País Barra, a Oripata, lá pra cima, mas é que muitas das empresas, é que muitos carros das empresas daqui foram tudo lá pra cima, tipo, boa parte dos carros da Unesul foram pra Barroso, que é a empresa lá de Terezina Piauí, assim como tem em alguns carros da Unesul, da Unesul lá também, a maioria é tudo vendido com Nordeste, mas também, não pensem que é só daqui pra lá, tem muitos carros do Nordeste que também vem pra cá, por exemplo, assim, ó, fotografei um GV da Mário do Sol, que é pra Réu e Alagoas, conforme que aparece no vídeo aí, né? Então, é isso, né, gente, Barros 100 foi a maior viagem da minha vida, sabe? 20 dias, dia 13 eu voltei, peguei a Progresso em Vicos de Campina Grande a Recife, foi no dia 13, no sábado, daí em vez de pegar o ônibus pra viajar em dois dias, eu, primeira vez, embatei num avião DASO, no aeroporto internacional de Recife, como eu nunca tinha viajado, né, eu consegui lá na promoção, né, porque as passagens que eu compro tudo em promoção, né, então eu não me considero turista, eu me considero mochileiro, por que mochileiro? O mochileiro é onde tem as viagens mais baratas, né, tudo, né, por isso que eu deixo o Pix, né, quem puder ajudar, né, tudo, mas não é obrigado, né, porque eu gosto de viajar como mochileiro, não como turista, entendeu? Mas é isso, né, Barros 100, foi a maior experiência nessa viagem da minha vida, sabe? Tem muita gente, tem gente que fez muito mais, né, eu pude fazer amizade com um piauiense que veio de Terezinha, num avião pra Porto Alegre, o Marcos Lisboa, quando eu fiz parada em Maceió, tive uma honra de me encontrar com ele, né, antes de chegar em cima foi em Maceió, ganhei até um bonezinho da Guanabara, aquela música do piseiro do Peca o Guanabara e vem, peca o Guanabara e vem, nasceu a ser o maior sucesso, né, Barros? Não tem noção, ganhei um bonezinho, conheço bastante, o Marcos Lisboa, que é de Maceió, ele também veio ao Porto Alegre, na pandemia, mas ele veio conhecer, estou conversando bastante, muito ótimo com ele, fotografei um dos primeiros a progresso, tudo, né, e a rodoviária é bem estruturada, aquela rodoviária de Maceió, e do lado tem a garagem da Real Lagoas, sabe? Real Lagoas, tem os carros da Borbonema, que é do mesmo grupo, né, do mesmo layout, então é isso, né, gente? Toda vez que eu vou falar, tenho que tomar um pouco de água, então é isso aí, né, meus amigos? Essa foi mais a minha conversa, da minha experiência em fazer uma viagem dessa no ônibus, então resumindo, antes de ir para o Osório, peguei o Unisul de Gravataí ao Osório, né, vamos resumir melhor, senão dá muita confusão. Eu peguei um transversal metropolitana daqui de Canoas até Gravataí, num urbano, não me lembro que ônibus é, isso aí eu me esqueci. Depois peguei um G7 da Unisul, na linha Porto Alegre, pra mandar ir, né, só que tá com gravata aí, pra mandar ir, eu não entendo por que esse sistema da Unisul. Daí peguei, fui até Odessinho Osório, peguei Catarinense de Osório a Curitiba, aquele que saia 19h30, né, pegou um trânsito por causa da enchente, né, tinha muitas ruas bloqueadas, teve corredor humanitário, né, um monte de coisa errada que aconteceu. E aí atrasou, aí tinha que chegar às 6h30 em Curitiba, cheguei, era quase 11h da manhã, mas tudo bem. Aí depois peguei a andourinha de Curitiba-São Paulo, e depois peguei contígio de São Paulo-Recife, que foi a maior viagem da minha vida. Tá tendo um vídeo aqui, ó, no meu canal, pode acompanhar, tá, gente? Tá até um link na descrição aí embaixo aí, ó, pra quem quiser assistir. Acho que é que não assistiu ainda. Depois... Como é que eu vou dizer pra vocês? Aí depois de Recife, que eu fiz a grande peguei a progresso, né. Mas claro, tem outro detalhe. É... Eu gravei a movimentação da rodoviária, que eu fiz a grande peguei umas duas vezes. E... No dia 3 de julho, eu fiz a viagem de volta de Real Bus, tá? Tá tendo um vídeo ali. Olá pessoal, bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal. Um pouco de voz. É um calorzinho, um clima aqui em Campina Grande, né? Então, fazer o quê, né? Pois é, pessoal, a viagem de hoje é de uma pessoa. Então, vou embarcar na Real Bus. Verificio 0287. E aí... Prodoviária que tem quase 40 anos de resistência. Essa belezura que eu vou viajar, né? Tá. Todo douradinho aí, ó. É o Bus aí, ó. Muito top. É o Bus é uma empresa forte, né? Que mais tem horário de campeonato de uma pessoa. Mas não tem campeonato de uma pessoa, tem campeonato de uma pessoa para vira. Tem outras linhas também. Certo? Então... E aí... Estão aqui... Scane automático. Com cor de stop. Ficou lá para a minha controla. E aí, só de... Ah... Vamos ver. Olha só os top de cor. Muito top. Baixa cor de boca. Fica um bar, bem-vindo. Ah... Só não tem arco. Mas é mais viagem federal. Então é isso aí. De Campina Grande de uma pessoa. Já veio a movimentação. A empresa que eu mais queria fotografar e conseguir foi aquela rota. Ela faz a linha... Salvador, João Pessoa via Aracaju. Lembrando que após o embarque em Aracaju, não faço parada em Maceió e nem Recife. É um carro sem leito. Tá? Funciona três dias por semana. Um horário só. Porque... Tem a Guarambara, tem a Corticho. Sabe? Ah... Ah, sim. Em Campina Grande. Bem no dia 13, que eu tava me preparando pra ir embora. Teve uma movimentação no ginásio. Lá no bairro Malvinas. Onde eu fiquei hospedado lá, né? A que eu mais queria fotografar foi o G6 da Soares. Então, a Soares foi aquela empresa que fica em Caruaru... Na verdade, é a garagem de Caruaru, mas geralmente fica em Recife. O que que acontece? A Soares operou uma linha que era Caruaru no escorrer. A linha era da estita Politur. Então, a Soares colocou a linha porque a Politur encerrou as atividades. E aí, então, eu estive conferindo lá nos guichês da rodoviária de João Pessoa. Até o guichê da Soares fechou, né? O que aconteceu? Segundo informações, né? A Guanabara cortou. Perrou lá e a NTT deliberou a linha da Soares. Acho que é viação do Soares. Não sei, correto? Mas deixa aí nesse comentário aí, tá bom? Se você estiver errando alguma coisa aí, tá? Aí a Guanabara cortou essa linha, então deixou de operar. A Soares continua. Ela só faz turismo. Aí eu fotografei aquele G6 que estava lá no evento gospel. Aí outras empresas que eu nunca vi assim, sabe? Tipo Cipriana, aquela empresa lá de Recife. Ah não, Aralipí, perdão. Deixa eu ver o que mais que eu fotografei que eu curti pra caramba. Olha, cada carro no Nordeste. Eu tô impressionado. Ó, tem um canal no Instagram pra quem não se inscreveu. Se inscreva no Instagram. Vai ter bastante foto ali que mostra ali, tá? Sobre as fotos do Nordeste que eu fotografei. Certo? Então aqui, ó. Vamos ver aqui. Outra empresa Maistri. Ó. Gracione, um GV, lá em Capina Grande, que era da Pássaro Verde. Curtiu pra caramba. Fica lá no bairro Malvinas. Tá? Nacional. Ela tem uma linha de uma pessoa, a Princesa Isabel vinha com a Pina Grande. Não tem muito horário, né? Ó. Xalun Natal Tour. Fotografei dois caras. Um que é um Oscar. Que era da Garuarense, né? Se não me engano. Muito trigo. Crateus. Que é lá de Crateus, no Ceará, né? Também esteve nesse evento. E tem outra empresa de turismo. Também faz serviço pro aeroporto de Recife, que é Matur. Que é lá de Recife, que também esteve em Capina Grande. Crateus. Cara, o lugar que eu mais curti na região do Oeste foi essa. As culturas, as músicas de borró, marcha, quadrilha, a culinária, com aquele cuscuz, famonho, pô de milho, sabe? Foi muito legal, sabe? Legal mesmo. E em Campina Grande tem duas rodoviárias. A nova e a velha. A nova que foi construída em 1985 e a velha que foi construída em 1960. Continua lá. Só que tem empresas que param na rodoviária velha e que não param na rodoviária nova. Mas tem empresas tipo aqui, ó. O Fagundense, que faz a linha Campina Grande, Fagundes e Argalante, não param nem na rodoviária nova e nem na rodoviária velha. Param num outro ponto que fica num bar assim, num restaurante, que é a Farmácia do Aventor. É ali a parada deles, né? São um horário, dois. Então é ali. Teve uma época que paravam na rodoviária de Campina Grande, só que depois da pandemia deixou de atender ali. Eu acredito que é por causa do imposto, né? Então... Mas tem, tem. Que o Tinto eu curti pra caramba, sabe? Faço parada na rodoviária nova e a velha, acredito eu. Eu pude participar do evento do maior São João do Mundo, mas muito trinque. Aquele evento muito trinque. Eu até patrocinou esse evento à Espaço Guanabara. Não cheguei a viajar ainda. Podia ter viajado mais. Não sei por quê. Eu prefiro ir com o Ticho. Talvez por causa do preço, né? Eu podia ter viajado de Catedral, mas é por causa do preço. Quando eu quero oferecer isso, quando oferece. Quando não quer, não oferece. O que mais eu ofereço? Eu vou ter com o Ticho. Com o Ticho eu dou 10. Fala que é ruim, mas assim ó... Eu não tenho muito o que dizer. Bom ou ruim, eu não vou entrar em detalhes. O importante é viajar bem, poder pagar barato, poder ter um conforto. E é isso, né gente? Eu vejo muita gente falando da Damantina ali. Não é assim, pessoal. É, se for no lugar. Mas eu não critico, né? Cada um, cada um. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu respeito, assim, de tudo. É isso aí. Se eu não gosto, eu não saio falando, né? Para não ficar difamando, né? Essas coisas assim, entendeu? Então, tem coisas que eu tenho que cuidar quando eu vou gravar vídeo, né? Eu tenho que ser cuidadoso, cauteloso, por cima de tudo. Então, né? Foi muito legal as escrituras do Nordeste. Pude conhecer a Vila do Artesão, Vila de São João. Sítio de São João, né? O João Pessoa tem um VLT que é tipo metrô, mas não é exatamente metrô, mas é da CVTU. Porque tem CVTU, Maceió, Natal. Recife também tem? Tem VLT e metrô. Os que não tem metrô, tem VLT, é... Deixa eu ver... Maceió, João Pessoa, Natal e Fortaleza. E vai ter VLT em Campina Grande. Eles estão estudando lá, porque tem um tribo que está parado há muitos anos e vão usar como VLT. E isso aí vai beneficiar bastante. Pois é, gente. Campina Grande é a segunda capital do estado da Paraíba. Sendo que a primeira é João Pessoa. Mas quando eu viajei de volta para Recife, fiz parada de lanche em Guarabira, onde tem aquele... Onde parou um carro da Águia. Ela tem uma linha, mas não entra no rodovério de Campina Grande, só na VLT. Ela tem a linha tipo Itabaiana, Campina Grande. A Rio Tinto também faz. Itabaiana, só que João... Não. Presta atenção. A Rio Tinto faz Itabaiana, João e Pessoa. Mas não é Campina Grande. A Rio Tinto que sai de Campina Grande, ela tem linhas para Guarabira e Bahia da Taricão. Fica numa praia lá do estado da Paraíba. Tinha uma empresa que deixou de atender há muitos... faz um bom tempo, né? Acho que faz mais cinco anos, que é a Aviação Nordeste. Ela tinha linha Campina Grande de Natal, passava por Nova Cruz, Santo Antônio. Mas também tinha João Pessoa, Fortaleza, da Nordeste, lá. Olha, cara, muitas empresas deixou de atender. Campina Grande de Mojardinense vai ter Campina Grande e Corrais Novos. Até tem, só que é contijo. Que é, no caso, as duas linhas São Paulo e Corrais Novos e Salvador Natal. Que vende o trecho. Vende a sessão Campina Grande e Corrais Novos. Jardinense não tem mais. Outra que não tem de mais é a Pontual. Pontual virou Cidade das Águas. Só tem de na rodoviária pé. A Nova Horizonte parava na rodoviária de Campina Grande, não para mais. Nem na rodoviária Nova, nem na Véria. Só para em um outro local ali, onde fica as vãs. Que é com as linhas. Olha só que interessante. A vã dessas vãs tem linhas estaduais autorizadas pelo DER. Departamento do Estado e Rodagem do Estado da Paraíba. Coisa que não tem aqui no Rio Grande do Sul. Sabe? Eu pude andar pelo centro ali, conhecer. Tem lugares bem interessantes, bem diferentes. Como eu disse, lá não tem caça de madeira. Já no de madeira, posso dizer que tem no estado do Pará, no Amazonas, Amapá. Rondônia, Rorã, Imarraque, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Sim, esses tem. Só naquela parte do Nordeste que não. Por que aquele norte, noroeste tem? Porque lá é muita mata. Bastante mata. Pará sim. Eu acho que segundo o Ezequiel Silva estava me explicando mais ou menos isso aí. porque no Nordeste não tem muita mata. É só mangue. Tem área verde. Tem, tem. Mas não tem a mata. Não é tipo a Amazônia. Agora na parte da Amazônia, cara. O que mais tem bastante é do Pará para lá, né? Para a região Norte e Noroeste. Aí sim. E falando em Belém, quero deixar um abraço para o João Honório, para a Renilde, que é do curso da filosofia paraense. Então é isso aí, né gente? Bom, eu acho que é isso, né? A conversa foi mais das minhas experiências dessa viagem, né? Tomara que se tudo correr bem futuramente eu consiga fazer viagem. Aparece uma viagem que eu quero fazer. É... A viagem que eu quero fazer, se Deus quiser, é Teresina e São Luís. Sabe? Todos os juventus, né? Mas com fé em Deus eu consigo. Tanto avião ou ônibus, né? E antes de encerrar esse vídeo, eu quero deixar um abraço para o Christian Sofoneiro, da banda Japãozinho, que é um sucesso das melhores músicas do Piseiro. Espero que ele consiga fazer um grande show aqui em Porto Alegre. Será totalmente bem-vindo. As músicas do Japãozinho é excelente. Christian Sofoneiro, grande amigo ali. Um abraço para a Josete, para o Matheus, para o Eliseu, né? Um abraço para o Júlio Pergentino, para o Washington, para o Elcio e para toda a galera do grupo aqui que eu participo, né? Que eu acompanho bastante, né? Vamos ver o grupo que eu participo, né? Que eu tenho que estar me consultando aqui no celular, né? No grupo Máfia dos Ônibus de Campina Grande. Um abraço aí. Júlio Pergentino é a motorista da Itapê Menino. Gente boa, gente humilde. E claro, né, gente, não posso abandonar meus conterrâneos aqui da minha terra, a turma da Fisiologia de Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande. Um abraço para o Rafael Soares, que me contei com ele em Pelotas, em Campo Sul, foi a melhor saga, né? Eu e a Rosane, foi uma viagem muito boa, sabe? E também eu quero... Um abraço para o Eduardo, para o Pedrinho, para o Emerson Assunção, para o Rodrigo Silveira, para toda a galera do Grupo Amantes do Ônibus e do Ônibus Oná Sul. Para o Márcio Matoso, para o Eleomar, para o André Machado, para o Robson Duarte, tá? Um abraço aí para o Lucas Martins, né? Foi vítima... Ele... Não vou entrar em detalhes, mas ele está se recuperando com um abraço... Ele foi vítima de um tiro, tá? Mas, graças a Deus, ele está bem, com fé em Deus. Desejo muita força para ele, né? Que ele se... Consiga voltar ao normal, tá? Um abraço para o Alexandre Eck, da Penha, para o Márcio Schultz. Para o Arthur Isaac, da Espécie Palmares, né? Trabalho de cobrador. Também deixar... Não posso deixar de mandar o resto também para o Maurício Pires, Gabriel do Silva Risto, Jardão Moraes, que está em Piratini. Para o BE, que é o Bernardo, que tem um canal BE Busólogo do Youtube, né? Que ligava a movimentação da rodovéria de Caxias do Sul. Um vídeo muito top. Vou deixar um peço também para o Lazzarotto, Vladimir Monteiro, para o Indrigo, para o Maicon Lobo Solitário, para toda a galera da Rodopax, do grupo lá. É, eu tenho que citar os nomes, porque eu não posso abandonar as pessoas importantes, amigos aí. O Derlis, de Foz do Iguaçu, que está me assistindo, tá? O André Corralhos, por Chules, por Raul, Antônio Redeque, de Curitiba, por João Oliveira Silva, por Nathanael Lima, o Reginaldo Pereira, de Iguaçu, ele era de Foz do Iguaçu, está morando em São José ou Iguaçu, né? O Estevam, o Luiz, que mora em Blumenau, quer dizer, o Luiz mora em Pomerode, se eu não estou enganado. E o Estevam Ronk, o Estevam e o Luiz são da família Ronk. O Estevam é de Blumenau e o Luiz é de, eu não sei se é de Blumenau ou Pomerode, então vai meu abraço, tá? Um abraço que eu deixo também para o Diego Lippe, Gustavo Gatti, João Henrique C. Belém, de Polianópolis. Um abraço também. Já que eu estou citando os nomes, eu vou citar tudo de uma vez. Um abraço também para o Matheus Melo, de Tramandaí, que trabalha em São José como Manolo Bucurista. Um abraço também para o Wagner Rodrigues. Um abraço também para o Wagner Rodrigues, da Vegabus, por Henrique Alembrante de Teutone, por Heinrich Schumacher de Lajeado, por Wagner Litton Mar de Soledade. Vamos ver... Eu acho que é isso, né, gente? O Ander Bernardo, de Tramandaí, também. Um abraço. Milton Bach Júnior, de Camacuã. E para os meus camaradas do Best Blues aí, o Emerson Dornelis, Fabiano Zimmer, Carlos Alberto Velter, Cristiano Lacerda e Michel Santos, de Vianó, Emerson Dornelis, Fabiano Zimmer, de Porto Alegre, Carlos Alberto Velter, de Porto Alegre, Cristiano Lacerda e Ju Pardo, Michel Santos, de Santa Maria. E é isso aí. Ah, pessoal. E o André Luiz, motorista da Unisul de Passo Fundo. Gente boa, muito querida. O Antônio Araújo, cobrador da Especial de Porto Alegre. Ele é de Cadelária, mas mora em Porto Alegre. Gente boa. Ele até informou o carro que eu viajei em Porto Alegre com a Pelotas, na Félia 118. Um viagem, G7 Scania. Um convencional, né? Top, top. Tem dois horários para Jaguarão. Que é às 15h e às 23h59. Então, é isso, né, gente? Eu encerro esse vídeo, tá? Agradeço a todos. Quem não se inscreveu, se inscreva. Deixe seu like, compartilhe, ative o sininho, as notificações para os próximos vídeos. E é isso aí, tá, gente? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau.